Olá, boa noite. Hoje o Redação TV começa com a última reportagem da série especial sobre o dia da consciência negra, falando sobre educação. Ciência e tecnologia são áreas distantes da realidade de muita gente e mais ainda da população negra, pois vamos mostrar os caminhos que estão sendo abertos por quem decidiu fazer a mudança acontecer. No mundo acadêmico, a entrada e permanência de jovens negros nas universidades ainda é pequena. Quando o recorte é feito pelo gênero, a participação de estudantes negras é menor ainda. O projeto de extensão Meninas da Ciência, da URGS, desde 2013, cria ações para atrair as estudantes das escolas para as áreas de exatas. Com o tempo, a questão racial também foi inserida. Fazia muito tempo que a gente tentava emplacar uma campanha sobre racismo e nós não conseguíamos. E eu atribuo ao fato de que nós não tínhamos ainda pessoas que tinham realmente interesse nessa campanha. Com o projeto é onde eu consigo mostrar, olha, eu estou aqui, eu estou ocupando esse espaço, a gente pode estar aqui, a gente pode ser cientista, a gente pode ser o que a gente quiser. Katiele, estudante de Engenharia de Controle e Automação, conheceu o projeto ao buscar um curso de robótica. Na área predominantemente masculina, elas ainda precisam lutar pelo espaço. Ah, vou desistir porque o professor é assim, a universidade já está desse modo há muito tempo. Acredito que fazer isso, está ali como, não digo resistindo, mas mostrar o meu lugar, ocupando de fato o meu lugar como estudante, há espaço para que outras alunas depois também façam isso. Para incentivar as meninas a seguirem na área, mulheres que fizeram história na ciência são apresentadas a elas. Mas para a coordenadora do projeto, ainda é preciso fazer muito mais. É preciso que existam políticas públicas para mudar esse tipo de coisa. Não adianta a gente querer fazer só ações individuais. E desse ponto de vista, existem coisas que precisam ser feitas e serem mantidas e serem talvez aumentadas, que é com as cotas, por exemplo, as cotas raciais das universidades que, bem ou mal, estão mudando o quadro, como eu tenho mais alunos negros do que eu tive professores negros. E acredito que seja importante essas questões, a questão das cotas ou de políticas públicas, que sejam inseridas em outras etapas, não apenas dentro da universidade. Se para pessoas negras o mercado de trabalho já é excludente, para pessoas negras transgêneras o problema é maior ainda. O NOA fez a transição de gênero há dois anos e enfrentou diversas barreiras no emprego. Foi aí que, junto com uma amiga, resolveu criar o projeto Educa Transforma, que capacita pessoas trans para a área de tecnologia. Tanto técnica em tecnologia e inovação, como também habilidades relacionais, para que a gente consiga mudar as estatísticas relacionadas à população trans, e a população trans negra principalmente, porque é o recorte mais marginalizado na sociedade. Para a Chayane, o projeto vai muito além da inserção de pessoas trans no mercado de trabalho. Todos os dias, pessoas falando que a gente conseguiu impactar a vida delas, que a gente conseguiu dar a primeira oportunidade de acesso ao trabalho, e logo deu oportunidade de acesso à saúde, educação e a diversas outras questões que a empregabilidade faz com que as pessoas, enfim, consigam se inserir no mundo. Então, nessa nossa primeira turma nacional, a gente tinha a possibilidade de aumentar mais 30 vagas, e a gente teve em dois dias mais de 1.500 pessoas inscritas. A gente também viu que não era suficiente para essas pessoas apenas isso, e sim toda uma formação de rede de apoio e amparo para suprir esses déficits que a gente não tem, porque não existem políticas públicas que compreendam essas lacunas que a desigualdade social coloca sobre os corpos que tem esses marcadores sociais. E no próximo ano, o objetivo do quilombo aéreo é voar mais alto e espalhar o projeto por todo o país. A ideia é criar um centro de formação afrocentrado, onde além do conhecimento técnico, a história do povo negro possa ser compartilhada. E começa amanhã uma nova vaquinha para poder abrir novas turmas de comissários de bordo. E atenção, neste domingo acontece a primeira etapa do Exame Nacional do Ensino Médio de 2021, com as provas de linguagens, códigos e suas tecnologias e redação, prova de ciências humanas e suas tecnologias. Os portões fecham à 1 da tarde e o exame começa à 1 e meia. Os locais da prova podem ser confirmados no site do Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais, Anísio Teixeira, através da página do participante. O Rio Grande do Sul tem 84% da população adulta imunizada contra as formas mais graves de Covid e pouco mais de 10,5% dos adolescentes na mesma condição. Hora do nosso giro da vacina. Porto Alegre, que manterá funcionando neste sábado cinco postos de vacinação contra o coronavírus, já tem quase a totalidade dos habitantes com a primeira dose recebida. Pouco mais de 86% já completaram o ciclo vacinal e aproximadamente 201 mil pessoas receberam a dose de reforço. Em Estância Velha, na região metropolitana da capital, cerca de 73% da população recebeu a primeira dose. Pouco mais de 59% dos moradores da cidade estão totalmente imunizados. 2.545 pessoas receberam a dose de reforço. Em Santo Ângelo, nas missões, a primeira dose foi aplicada em 85% dos habitantes, a segunda em quase 74%. Aproximadamente 8 mil pessoas receberam a dose de reforço. Em Dom Pedrito, na campanha, mais de 88% da população recebeu a primeira dose e mais de 75% completou o ciclo. A dose de reforço chegou a 2.768 pessoas. E foi publicado no Diário Oficial do Estado o decreto que altera os protocolos sanitários de prevenção à Covid-19. O texto determina que o comprovante vacinal continua obrigatório apenas para atividades de maior risco ou aglomeração. No entanto, os municípios que possuem mais de 90% da população adulta com o esquema vacinal completo não precisam mais fazer a exigência. Também estão mantidos os protocolos do uso obrigatório de máscara, o isolamento dos contaminados e a disponibilidade de água e sabão ou álcool gel. O decreto entra em vigor à meia-noite de hoje. Vamos agora à atualização dos dados sobre a pandemia no Rio Grande do Sul com as informações da Secretaria da Saúde. São mais de 1.483.000 casos confirmados de Covid-19 no Estado. 35.924 pessoas já morreram por causa da doença. 26 destes óbitos foram notificados nas últimas 24 horas, assim como 1.169 casos novos. Passa de 5.400 o número de pacientes em acompanhamento com o vírus ativo e de 1.442.000 os que se encontram recuperados. A taxa de ocupação de leitos de UTI está em 58,6%. Um final de semana quente com céu limpo no Estado. Veja a previsão do tempo. No sábado, o tempo seco volta a dominar o Rio Grande do Sul. O dia será ensolarado em todas as regiões. Apenas o norte, na divisa com Santa Catarina, é que terá algumas nuvens, mas sem possibilidade de chuva. Em relação à temperatura, ainda tem aquela sensação de frio no início da manhã, mas à tarde os termômetros sobem. As máximas ultrapassam tranquilamente os 30 graus, principalmente na parte oeste do Estado. O domingo segue o mesmo padrão, mas com temperaturas maiores já no período da manhã. Porto Alegre terá um sábado ensolarado, com temperatura variando entre 12 e 29 graus. Em Frederico Westphalen, no norte do Estado, a mínima será de 14 e a máxima chega aos 28. E na campanha, em Bagé, os termômetros oscilam entre 14 e 29 graus. E neste final de semana, tem esporte aqui na TVE. No TVE Esportes, deste sábado, você vai conhecer a incrível história de vida de João Saci, primeiro amputado brasileiro que planeja chegar ao topo do Monte Everest. Eu já sentia vontade de ir para essa região, para a região do Nepal, região da Índia, mesmo para buscar tentar entender o que houve, o que aconteceu comigo. E também uma entrevista com o ex-goleiro e também o militante contra o racismo, Aranha. Aquele episódio fez com que a imprensa me perguntasse e me desse espaço para falar de outras coisas, a não ser de futebol, porque era o único espaço que eu tinha. TVE Esportes, neste sábado, ao meio-dia. De hoje até domingo, o Largo Zumbi dos Palmares, aqui em Porto Alegre, recebe afroempreendedores. A ideia é fortalecer a cadeia produtiva e também ajudar na recuperação econômica de famílias negras diante de toda a crise causada pela pandemia. Entre as atividades está a realização da primeira feira do livro Afro Porto Alegrense. A gente vai conhecer essa iniciativa agora com o Gilberto Manuel Soares, que é integrante da organização. Gilberto, então nos conta o que o pessoal vai encontrar nessa feira. Bem-vindo aqui ao Redação TVE. Boa tarde. O pessoal vai encontrar escritores negros, um novo coletivo de escritores negros, dos denominados de 100, que está em busca de uma maior inclusão social da nossa literatura, levando assim para a comunidade em geral mais informações sobre a comunidade negra, sobre a ancestralidade negra, demistificando bastante sobre a nossa cultura. Essa é a ideia geral. Amanhã a gente vai ter um encontro onde nós lançaremos o coletivo. E a partir daí a gente espera que mais escritores negros venham para dentro do coletivo também. E além da comercialização dos livros, estão previstas atividades, debates? Então, nós vamos organizar uma roda de conversa entre os escritores e convidados para definir políticas públicas, políticas de Estado, para podermos também nos organizar enquanto coletivo, para que a gente possa acessar mais a possibilidade de construir e de ter um espaço negro dentro da sociedade, dentro da política de Estado, com políticas públicas para incentivar os escritores negros e para se apresentarem em escolas, usar os espaços das escolas para que eles conheçam mais o nosso trabalho. E, além disso, conta para a gente como é que foi a criação desse coletivo, como é que ele pretende, então, atuar? Eu sou um produtor cultural, da Associação Cultural Santa Bona. E nele nós tentamos um projeto, desde o início desse ano, de organizar uma biblioteca afro-porto-alegres, né? Na verdade, com toda a região, toda a grande e macro-região porto-alegres, grande porto-alegres. E, então, o projeto é de catalogar os escritores, criar um blog, e aí, com isso, a gente poder ter mais acesso e inclusão social nos nossos trabalhos. A ideia é essa, em geral. Então, vamos reforçar o convite, né? Além da feira, que já acontece com os afroempreendedores, artesanato, toda a comercialização que acontece ali no Largo Zumbi dos Palmares. Então, tem a primeira feira do livro porto-alegrense, afro-porto-alegrense. Então, amanhã, das duas até as quatro e meia da tarde? Das duas às dezenove horas, estaremos lá. O nosso encontro é até as quatro e meia da tarde, mas estaremos por lá, recebendo o público, vendendo, mostrando o nosso trabalho, até as dezenove horas. Então, a gente espera que vão lá conhecer e nos dar apoio nessa construção. Com certeza. Muito obrigada pela entrevista, Gilberto Manuel Soares, integrante da primeira feira do livro Afro Porto-alegrense. Uma boa noite e sucesso no evento. Muito obrigado. E dentro das comemorações dos 50 anos do Dia da Consciência Negra, neste final de semana, tem a segunda edição do Festival Cinema Negro em Ação. A mostra, realizada pela Secretaria da Cultura do Estado, tem formato híbrido, com sessões presenciais na Cinemateca Paula Amorim. Claro, cumprindo todos os protocolos sanitários. A TVE também exibe o festival, com sessões no sábado, às duas da tarde e às dez e meia da noite. E no domingo, também às dez e meia da noite. E logo mais, às oito da noite, acontece a live Letras Pretas, com transmissão pelo Facebook da SEDAC. O evento é realizado pela Biblioteca Pública do Estado e tem como objetivo apresentar as autoras negras que nasceram ou que vivem e produzem literatura aqui no sul do país. Com curadoria de Sabrina Linderman, a ação celebra os 50 anos da criação do Dia da Consciência Negra. A Orquestra Sinfônica de Porto Alegre realiza neste sábado, às cinco da tarde, um concerto especial para o Dia da Consciência Negra. Participam o pianista Marcos Aragone e os cantores Saulo Javan, Edna de Oliveira e Geilson Santos. A apresentação tem regência do maestro Evandro Maté, com participação do Coro Sinfônico da OSPA. Informações no site da Orquestra. E também no sábado, dia 20 de novembro, marcando os 50 anos do Dia da Consciência Negra, será lançada a websérie Vozes Negras Importam, com produção de Paulo Dionísio, direção de Tiago Trindade e roteiro de Rio Ribeiro. O projeto tem 12 episódios e retrata a trajetória de cantores e cantoras negras do Estado. O primeiro episódio estará disponível no dia 20, no site. Os demais serão lançados de forma gradual entre novembro e dezembro. A performer e artista multimídia Bieta realiza no sábado, no Espaço Cultural 512, em Porto Alegre, o espetáculo Divina Realeza, a festa, dedicado e inspirado na herança africana diaspórica. O evento inicia às nove horas da noite e terá como abertura a festa Odara, com o DJ Malik. Nossos ancestrais africanos são deuses! A terra arrasada, a pele esfolada... No domingo, a partir das duas da tarde, o Centro Cultural Vila Flores promove atividades gratuitas em valorização da cultura negra. Entre as ações estão rodas de conversa sobre literatura antirracista, protagonismo das mulheres quilombolas, contação de histórias para crianças e o show da cantora Raquel Leão às sete horas da noite. Informações nas redes sociais do Vila Flores. E o Teatro São Pedro recebe, neste sábado, um show alusivo ao 20 de novembro. O recital poético-musical Encontrei Minhas Origens celebra a obra do poeta Oliveira Silveira. O autor é um dos idealizadores do Dia da Consciência Negra. O espetáculo será estrelado pela cantora Glau Barros e pelo ator Sirmar Antunes. Também vai ter a participação de Alexandra Amaral, Edu Moreira e Pretamina. A entrada é gratuita mediante a doação de dois quilos de alimentos não perecíveis, que serão doados a quilombos urbanos de Porto Alegre. Ingressos no Teatro São Pedro, que recebe o show a partir das nove da noite. Além do ingresso, é necessário apresentar o comprovante de vacinação. E chegou a hora de conferir o que vai rolar no Estação Cultura de hoje, às onze e meia da noite, aqui na TVE. Nos 50 anos do Dia Nacional da Consciência Negra, o Estação conta como surgiu a data no movimento que começou aqui no Rio Grande do Sul. Não é feriado por festejar, para turismo, para passeio, para ir à praia, não. É uma data de reflexão. A partir de 1978, com o congresso do MNU, o Movimento Negro Unificado, essa data recebeu como nome o Dia Nacional da Consciência Negra, adotado, então, por todos os grupos no Brasil inteiro. Destaque ainda para dois eventos superlegais. A segunda edição do Festival Cinema Negro em Ação e o sétimo festival Kino Beach. E na agenda, dicas de atrações culturais para os próximos dias. Tudo isso e muito mais a partir das onze e meia da noite, aqui mesmo, na tela da TVE. E agora você vai saber mais sobre dois eventos com sessões infantis de cinema, uma presencial, outra virtual. São eles, a primeira mostra umbu das artes e a quinta semente, mostra infantil de cinema e sustentabilidade. Filmes para crianças de todas as idades. Nesse mês, estão de volta as sessões infantis da Cinemateca Capitólio. São produções audiovisuais gaúchas criadas por grupos durante a pandemia que vão ganhar a telona. A partir do dia 25, a primeira mostra, o Bu das Artes, vai exibir 14 obras, incluindo curtas, médias e longas metragens. Essa edição conta com trabalhos que abordam temáticas como direitos das pessoas com deficiência e idosos, memória e verdade, população negra, pessoas em situação de rua, mulheres, direitos humanos e segurança, proteção aos defensores de direitos humanos, direito à participação política, combate à tortura, situação prisional, democracia, saúde mental, cultura, liberdade e educação. E a quinta edição da Semente mostra infantil de cinema e sustentabilidade já está no ar exibindo curtas-metragens infantis no próprio canal online, disponível para acesso até o dia 15 de janeiro. Serão 18 novos curtas-metragens que trazem abordagens lúdicas e relevantes sobre temas relativos à sustentabilidade, todos direcionados ao público infantil. A novidade desse ano é que o canal terá também uma playlist com curtas que dispõem de recursos de acessibilidade. Legendagem descritiva, audiodescrição e libras. A mostra de 2021 conta com duas sessões de cinema ao ar livre que ocorrem amanhã às quatro e às cinco e meia da tarde na Praça Júlio Mesquita, próxima à usina do gasômetro aqui na capital. E mais uma dica importante antes de encerrar. Este é o último final de semana da virada sustentável em Porto Alegre. E tem muita coisa legal acontecendo na capital. Tem várias exposições de arte, tem a pedalada da virada e ainda três apresentações de orquestras. Toda a programação você pode conferir no site viradasustentável.org.br e também tem a atração aqui na TVE que é a apoiadora oficial do evento. No sábado, às dez da manhã, tem o Clubinho da Cacá. E domingo, às seis e meia da tarde, mais uma edição do Conversa Sustentáveis. Não perca! O Redação TVE fica por aqui, mas antes de ir, a gente te convida a conferir amanhã, às nove e meia da noite, o especial sobre o dia da consciência negra da TVE. Agora tem as notícias nacionais do Repórter Brasil. Uma boa noite, um ótimo final de semana e se cuide! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho